Salve, salve, eu sou a Flávia e bora pra mais um react aqui solo. Se você não sabe, o Júlio está um pouco duet, então não tá conseguindo gravar comigo. Então eu tô fazendo alguns vídeos aqui sozinha, porém mais pra frente ele vai reagir também. Hoje vamos ver Kokoshibuki Metsu Noyaba, número 1 do Okabe. Já deixa o seu like, se inscreve neste canal maravilhoso e faz um comentário aí legal pra engajar o vídeo. E é isso, play! Um certo dia, duas crianças, nunca nascia, ok. Mas suas infantes foram bem diferentes, eu venci por nascer sem marca, por uma mancha na sua testa. Meu irmão não terá nada, mas tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou, você nunca treinou, rima e macia, sentou que me humilhou, você nunca treinou, como como quem faz, com quem se apoia a Valer, pra genitora, de todas as outras vezes, não era ele que se apoia a Valeria, ela que se apoia a Valeria, mas você só cresceu depois que você foi embora, sua escolha é fugir por pena, a minha ser o mais forte agora, o tanto tempo era você, só que de tudo eu me esqueci, não pude ter o mais. E também pode ser feliz, porque, porque não me deixou morrer, porque tinha que aparecer, de novo essa culpa é meu irmão, então por que você não me deixa morrer? Tô procurando minha família pra te superar, inspiração do sol, mas só consegui dar o ar, que apareceu na cabeça do sol, então é a verdade, e o pior não é morrer, é não poder te superar. E por que você não se torna um demônio? Assim viverá para os anos, o humano tá te abandone, seus sonhos, asfeita poderá o merito, era a chance que eu queria, então vou aceitar, da inspiração do sol, mas só consegui, a luna, tanto tempo se passa, seu irmão, você ficou mais velho e eu não, 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 não é possível, não fui por minhas mãos, porque tinha que morrer, eu nunca odiei nossos pais, o meu ódio era por você. Caraca! Sempre tem esse instrumento, né? Não sei exatamente que instrumento que é Mas sempre que tem nas músicas de mim mesmo Caralho, referência! Foda! Caraca! Você vai morrer, não preciso te matar Morrer não é vantagem, então se torna um demônio Humanos fecham os parabéns, vozes me nasceram o meu kimono Não cite esse nome para mim Não cite o nome do Yoriti São, são, pobres crianças com condenadas Pereçam névoa, pedra e venta Perante a lua fragmentada Lua surgiu o topo do branco pra te matar Só que seu sangue cai, quem sempre sai na minha espada Lá do Buru, do Buru Lá 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 do Buru Caraca, mano, muito foda Bora ver a ficha técnica Lá do Buru Foda Achei muito diferenciada Assim Primeiro pelo fato É que pelo menos eu Tivemos basicamente toda a história dele Mas cara, ficou foda demais a música E é isso, mano Já se inscreve no canal Deixa seu like se você não tiver deixado ainda Porque tem que deixar no começo do vídeo Faz um comentário aí legal E é isso Tchau Tchau Tchau